Quero te ensinar a ser forte e corajoso Quero te ensinar a não olhar pra trás E te dizer que em cada tempestade Eu sou a vela do seu barco Te digo, isso vai passar Jamais vou te deixar E toda vez que quiser me afastar Eu vou te fazer lembrar Que eu te amo mais Que tudo que criei Morre em uma cruz e faria tudo de novo por você Seja corajoso Não te apavores Não te espantes Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Seja corajoso Não te apavores Não te espantes Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Quantas horas do seu dia você passa Pensando em tudo que está acontecendo E em silêncio fica ali Sofrendo Sofrendo Te digo, isso vai passar Não te apesar 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 Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Seja corajoso Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Por onde quer que andares Por onde quer que andares Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Seja corajoso Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Por onde quer que andares Por onde quer que andares E quando apaga a luz do quarto Deitar sem sono Gritando Gritando Por socorro Seja corajoso Estou Trabalhando Seu futuro inteiro Eu já planejei Entenda Eu te amo Te digo, isso vai passar Mas jamais Jamais vou te deixar E toda vez que quiser Me afastar Eu vou te fazer melhor Eu te amo mais Que tudo que criei Morre em uma cruz e faria Tudo de novo com você Seja corajoso Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Não te apesar Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Não te apesar Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Seja corajoso Não te apesar Não te apesar Pois eu serei contigo Por onde quer que andares Por onde quer que andares Quero te ensinar Quero te ensinar A ser forte e corajoso Quero te ensinar A não olhar pra trás Não te apesar